Hoje vamos comentar uma questão de direito administrativo do tema concessões. Esta questão requer do candidato uma atenção redobrada ao enunciado, que exige o apontamento da alternativa que não apresenta nenhuma ligação com o poder discricionário. Vamos ao enunciado da questão. No âmbito do poder discricionário da administração pública, não se admite que o agente público-administrativo exerça o poder discricionário, alternativa A, quando estiver diante de conceitos legais e jurídicos parcialmente indeterminados, que se tornam determinados à luz do caso concreto e à luz das circunstâncias de fato. Alternativa B, quando estiver diante de conceitos legais e jurídicos, técnicos-científicos, sendo, neste caso, limitado às escolhas técnicas, por óbvio possíveis. Alternativa C, quando estiver diante de conceitos valorativos estabelecidos pela lei, que dependem da concretização pelas escolhas do agente, considerados o momento histórico e social. Alternativa D, em situações que a redação da lei se encontra insatisfatória ou ultrapassada. Alternativa A, o poder discricionário é justamente aplicado nessas situações. Logo, como enunciado que era alternativa que não traduz suas características, esta deverá ser descartada. Alternativa B, conceitos técnicos e jurídicos também podem justificar o emprego do poder discricionário. Logo, como enunciado que era alternativa que não traduz as características do referido poder, esta também deverá ser desconsiderada. Alternativa C, se depende de concretização pelo agente público, de acordo com as características de cada caso concreto, há a exigência de aplicação do poder discricionário. Como estamos buscando alternativa que não apresenta características do referido poder, esta também deverá ser descartada. A alternativa D, essa hipótese não guarda nenhuma relação com a aplicação ou não do poder discricionário. Logo, é a que deve ser assinalada como resposta adequada à questão proposta. Confira o curso teórico gratuito de Direito Administrativo clicando no quadro acima, ou mais questões como esta, clicando no quadro abaixo. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!